Bom, nós estamos aqui com o Sargento Edivaldo do Corpo de Bombeiros que retornou de um acidente, na verdade foi uma queda de árvore num veículo na BR. Qual o local que foi esse incidente e como foi o Sargento Edivaldo? Boa noite. Esse acidente foi no período da tarde, entrou pra gente que havia caído uma árvore após um vento sobre um veículo. O veículo veio buscar uma senhora que estava com uma fratura na perna e ao deslocar pra comunidade de Martins, ele entrou por uma estrada vicinal ali próximo da antiga BB e foi colidido por uma queda de uma árvore, sendo a árvore caído no teto do veículo e fez o rebaixamento de teto vindo a fraturar o pescoço da vítima. A vítima sentia bastante dores no local, porém consciente, orientada. No veículo tinham três pessoas, o motorista e mais duas mulheres. Quem se feriu? A senhora que estava no banco de trás, ela teve... o teto veio a bater na cabeça dela também, porém sem escoriação, apenas conclusão mesmo. E o motorista também reclamando de bastante dores no pescoço. E um terceiro passageiro? O terceiro passageiro estava sem queixas. O motorista então que teve essa luxação no pescoço? Sim, devido ao... a árvore caiu e amassou mais o lado esquerdo do veículo, sendo que o lado direito onde estava o passageiro dianteiro foi mais preservado. Então os dois que estavam do lado esquerdo, teve o teto amassado sobre a cabeça dos dois. A gente sabe que a fratura do pescoço é grave. Foi uma luxação ou chegou a ser uma fratura mesmo? Então, ele queixava de bastante dores. A gente fez a imobilização, mas porém para constatar mesmo a fratura e só com exames posteriores.